Vai missionário, prega a palavra Vai missionário, falar que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, falar do Salvador Vai missionário, vai pregando salvação No Brasil ou no Japão, do idoso a criança E quando esse evangelho do reino anunciar Jesus vai salvar Prega na igreja, no metrô, num hospital Repreende todo o mal, o poder Jesus Cristo já te deu Prego o evangelho aonde for Declarar o reino de Deus A tempo e fora de frio Anuncia a encoragem em Deus Esse enviador, em Cristo você já venceu Vai missionário, prega a palavra Vai missionário, falar que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, falar do Salvador Vai missionário, prega a palavra Vai missionário, falar que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, falar do Salvador Vai missionário, prega o amor Vai missionário, prega o evangelho a toda criatura Vai prega com alegria, leva a salvação, a palavra Vai missionário, vai pregando salvação No Brasil ou no Japão, do idoso a criança E quando esse evangelho do reino anuncia Jesus vai salvar Prega na igreja, no metrô, num hospital Repreende todo o mal, o poder Jesus Cristo já te deu Prego o evangelho aonde for Declarar o reino de Deus A tempo e fora de frio Anuncia a encoragem em Deus Vai se ver a dor Eu disse, vai missionário, prega a palavra Vai missionário, falar que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, falar do Salvador Eu disse, vai missionário, prega a palavra Vai missionário, falar que Jesus salva Vai missionário, prega o amor Vai missionário, falar do Salvador Fala do Salvador, missionário Fala do Salvador, missionário Fala do Salvador, missionário Fala com alegria As ruas novas do Evangelho da salvação Essa que mensagem Fala! Aqui vai missionário A gente vaionne Fala do Salvador Mites E aí dollars